Abertura O grande Rio Angelão Colônio Do terceiro maro É isso aí É isso aí Estamos entrando agora na nossa Terceira unidade Que é a unidade Cinco aqui do livro Mi amigo Iurki Olha Alberto aqui Mas Iurki não é isso? Ele é paraguaio, não é isso? Você lembra de Alberto? Então abra aí o seu livro na faixa 47 43 Até a faixa 47 Eu disse 43 até a faixa 47 Um exercício, não é isso? Então mi amigo Iurki É isso aí Interactuando Vou ler aqui para vocês Acompanha aí na faixa 44 Vem comigo Hoje é viernes Uff Que cansado estou Mas o bom é que Mañana é sábado Pasado Mañana é domingo Ou seja Todo um fim de semana Isso No próximo Na próxima leitura E este fim de semana Será muito divertido Porque vou passar Em casa de meu amigo Eurki Tinha de Márcia Vem comigo Minha E eu estudiamos Em mesmo Em casa Me convidu Me convidu Me convidu Me convidu Me levou Em viernes Por la noite Página 45 Um pouco mais Este é Iurko Iurko Aqui Agora é descendente Isabel Minha Isabel Água Longo Se os ovos São castanhos Os olhos Delas É castanhos E doces Doces E doces Carlos Meu padre É moreno E alto Então o pai dele É moreno Alto Tinha pelo Ondulado Tem o cabelo Ondulado Corto E curto Isso Se os ovos São negros Os olhos deles É negro Preto E expressivo E bem expressivo Isso Na página 46 A hora Eu vou explicar Para vocês Alguns adjetivos Não é isso? Aqui ó Primeiro As características Estão mescladas Ordemem lá O quadro Que descreves de Carlos Isabel Iurko Não é isso? Então aquilo aqui Vocês vão descrever Certo? Sobre Isabela Sobre Carlos Iurko Não é isso? Então Alto Quer dizer alto Morem Alto Baja Quer dizer O baixo Blanco Quer dizer Branco Morena Quer dizer Morena Moreno Quer dizer Moreno Também Olhos castanhos Olhos castanhos E atinados E meio chinês E atinizado Olhos castanhos Olhos castanhos Olhos negros Olhos feitos Pelo liso Pelo liso Cabelo liso E longo Pelo negro E liso Quer dizer Cabelo preto E liso Pelo ondulado E curto Cabelo ondulado E curto Não é isso? Então é isso que vocês vão fazer De Carlos Isabel Iurko No segundo Unir as palavras As fotos Então aqui você vai unir Essas palavras As fotos Rúmbio Quer dizer Loiro Negro Quer dizer Preto Pelerorro Quer dizer Pele vermelha Não é isso? Blanco Quer dizer Branco Esse Pelerorro Além de dizer Pele vermelha É uma pessoa Como se diz Ruivo Certo? Blanco Quer dizer Branco Raponês Quer dizer Raponês E aqui na página 47 Tem mais É um exercício Completo das frases Então você vai completar A frase Maria és Aí você vai ver O que ela é Na letra B Alejandro tem os ovos Aí você vai ver Toda a característica De Alejandro Aqui a de Marbella E Gabriela Também vocês vão ver Daniel Também as características Dele Agora tu Agora você E tu Como eres completa Então você vai falar Aqui sobre você Certo? No quarto Fiquem todos com Deus Chegamos a mais um final Desta aulinha Beijo 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 Tchau 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 Tchau